Fala galera que fala aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês galera. Então galera, hoje é o Clash of Clans, né? Vamo lá. Galera, destruíram minha vila. Roubaram muita igreja na minha. Não é de boa, tudo bem. Então galera, a gente vai fazer um ataque. Ó. E a Nete? Três. Oi. Tá, no sítio. Tá. Você vai cair? Então gente, era minha mãe, né? Não, não vale a pena. Ela vai perder. Então não vale muito a pena. Isso aqui eu nem consigo botar. Ai, ai, vem. Tá bom, eu consigo. Não posso assistir esse ouro lindo. Lindo. Seu ouro bom. Galera, eu mandei tudo isso só pra destruir essa camada, né? Vou mandar aqui já direto, ó. Pra limpar aqui tudo, né? Galera, não gasta todas as suas arqueiras. Porque, tipo, você pode precisar. Ah, mano, eu quero que vocês entram aqui. Eu preciso entrar. Como vocês são boas. E assim, eu quero que vocês part Rain 바로 para ficar organizada. Como você poder não quer ver o curso novo, né? Então, o que você está a trabalhando agora também aqui. Ouça, ah, eu quero que ela seja fazendo to this handle. Vamos lá. Obrigado.